Música Quando eu saio resolvido A procura não mandando Ao deixar um macanhado Ouço uma gaita chorando Vou em barão com o teu choro No meirela da banhão Sem tecuduco da esfora Com vingido e aqueando Sem tecuduco da esfora Com vingido e aqueando Música Numa cruzada vez que vai Eu sei que não faço bem Sou negro e o bem sorrido Por isso sou pavorqueiro Sou igual galo da graça Com tampão e me amei Mestiço tem meio sangue E o puro tem sangue Mestiço tem meio sangue E o puro tem sangue Ninguém me cruza por cima Nem se cresce do meu lado Sou respeitado das leis Não preciso advogar Se um dia eu errar cantando Pois Deus quero se perdoar Eu nunca enganei ninguém Sempre gostei da verdade Eu nunca enganei ninguém Sempre gostei da verdade Música Só do tempo em que andamos Só dançaram com gritar Mas eu não tive padrinho Porque não fui batizado Fui criado Foi criado Meio chupo Por isso fui mal domado Eu prefiro andar sozinho Do que mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Do que mal acompanhado Para meus fãs e amigos Vai o som das toicobas Eu sei do outro é viver Sempre é firme no compasso Eu não canto por ninguém Cantei, cantei porque gosta Me orgulho deste meu peito Tenho meus versos eu aposto Me orgulho deste meu peito Tenho meus versos eu aposto Eu não sei o que eu tenho